CABANHA PONZE É um cavalo dos bons É o tubiano crioulo da cabanha pós É o tubiano crioulo da cabanha pós É de sangue gaúcho, é estilo panqueano E não há nada igual ao crioulo tubiano Surgiram aqui na pampa Como as tropas do brigadeiro É o tubiano crioulo da cabanha pós